Pessoal, a Lani foi banida da prova do líder, tá? Desclassificada. E agora quem tá pra final, e outra coisa, a Lani já está no paredão de novo, tá? Giovana saiu, já tá na prova do líder agora uma hora da manhã. E o que que aconteceu? Alani está novamente no paredão. Meu Deus, é muito azar, né, pessoal? É muito azar. E agora quem tá pra final na prova do líder, chuta, Davi e Isabelle. Isso mesmo, quem tá pra final na prova do líder, e provavelmente o Davi vai ganhar esse líder, gente. Ganha 100 mil reais, e é o líder. É isso aí. Caraca, Cunhã já era, já perdeu, já perdeu. O Davi vai ganhar esse líder, pessoal. Puxa, que azar da Lani, hein, pessoal? Que azar da Lani. É, saiu do paredão com a Giovana, e voltou pro paredão de novo, sozinha. Meu Deus do céu. E outra coisa, Davi vai levar esse, Davi vai ganhar o líder e 100 mil reais. Tomara que ele aguenta o coração, que ele já tá ali pulando de alegria, porque a Cunhã não consegue passar uma bolinha. O jogo é golfe, gente. É golfe. Davi ganhou. Ganhou o líder. Davi ganhou o líder e 100 mil reais. Tá pulando de alegria lá, pessoal. Até que enfim, hein. Até que enfim ganhou o líder. Até que enfim. Davi ganhou o líder do golfe, gente. Davi ganhou o líder do golfe. Acredita se quiser 100 mil reais. É inacreditável. Davi acabou de ganhar o líder. Davi é um novo líder e ganhou 100 mil reais. Não dá pra acreditar, mas isso aconteceu. Mas parabéns, Davi. Até que enfim, hein.